A maior parte das pessoas são conhecidas pelo que fazem ou pelo que tornam público. Mas, além dessas habilidades visíveis, muitas dessas pessoas possuem facetas incríveis que quase ninguém sabe, quase ninguém conhece, quase ninguém ouve. A isso nos chamamos de talento oculto. No talento oculto, tu vais poder ver coisas incríveis, coisas que normalmente estão fora das câmeras e longe dos holofotes. Coisas feitas por pessoas inesperadas para pessoas extraordinárias. E hoje, vamos conhecer o talento oculto do Gattuso. Gattuso, conhecido como o homem do Fazer o Bem, Faz o Bem, destaca-se no cenário musical Kuduro pela sua dedicação e solidariedade. Em 2023, Gattuso teve uma agenda repleta de ações solidárias, ajudando artistas como Sbem e DJ Snobia. Foi reconhecido pelo seu impacto positivo no Kuduro e foi premiado em 2024 como Kudurista mais dedicado e solidário. Gattuso continua com suas iniciativas solidárias, incluindo campanhas de apoio a músicos com dificuldades e também projetos educativos e sociais, promovendo assim inclusão, educação e prevenção contorpeiais. Olá! Boa tarde, Gattusinha, tudo bem? Tudo bem! Olha, eu sou o tio Fábio e eu intercomo papai. A gente tem em casa? Tá, tá sim. Tem em casa? Posso entrar? Pode, esteja à vontade. Obrigado! Olá muito! Boa tarde, Gattuso! Como é que tu estás? Tô muito bem! Saúde tá ótima! Saúde! Saúde! Eu adoro! Tu és um exímio cantor, um grande Kudurista. Tô aqui do Kudurulimpo. Tô aqui como mentores, como sempre. Mas vem a questão, será que o Gattuso tem outro talento além da música? Olha, eu desde o Namíbe, que eu já era DJ, de Coteca e Tseta, Cardama, que não tenho como tocar. Gosto do Goi de Bolas, faço parte dos navios, campeões. Mas também fiz curso de hotelaria e, ah, gosto muito de cozinhar também. Uma boa combinação. Gostas de cozinhar, eu gosto de comer. Então, vamos com a mão na massa, é a comida. Vamos lá? Bora lá! Como é pra comer rápido aqui, o Fábio gosta muito de comer, vamos fazer aqui uma entrada. O que é que vamos fazer? O que é? Patê de atum. Um pão, assim, com de alho, né? E assim, um coverro à entrada, vamos fazer um arroz Tusa 3C. Caranguejo, cherno, camarão e sobremesa. Frutas da época, os cakes. Aqui o pão vai entrar já para este... Isso é um forno, né? O pão fica aqui por quanto tempo? Normalmente são quatro minutitos. Não tem problema nenhum eu abrir e enxergar. Ok, ok. Talvez está no ponto certo. Tem que ter aquela crocância básica. Porque a gastronomia é algo muito sentido. Tem que ter muita higiene. O prato principal, que vai ser o arroz Tusa 3C, vou fazer o morro afogado normal e vou usar o alho, o sal, um bocadinho, só uma pitadinha desse pimento e um pouco de tomate. E qual é o prato que tu fazes melhor? Aquele que quando tu colocas a mão na massa, vamos lamber todos os dedos. Eu gosto muito de especialidades também estrangeiras, né? Tem um prato marroquino que é o tagine de rolai, né? Que ele praticamente pode pegar a linha ou o pato, etc. Eu faço muito bem. Eu quero um pouco do cunho e do caranguejo. Vou lhe colocar aqui. Aí depois vou lhe tirar. Aqui. Porque ele já está cozido e o caranguejo já é cozido. Na minha vista é só mesmo para dar aquilo que eu vou adicionar água já quente. E como vocês podem ver, nenhum suco nutritivo desaparece daqui porque não tiramos nada. Gatuzinha, além do prato principal, o que é que mais teremos também? Temos aqui a nossa entrada, que é o patente de atum com acompanhamento do pão, para ficar ainda mais cremoso. Temos o pão de alho, que eu também adoro. E de sobremesa temos os cupcakes. E para acompanhar, para descer tudo, uma bebida, um suco de limão. Para dar água na boca, Gatuzinha. Não para por aqui. Por além do cupcake que ela normalmente faz com a mãe dela, que é uma confeiteira artística, eu decidi também trazer as frutas da época. Melão é sempre apetível. Então são frutas. A banana tem muita fibra. Potássio, quem pratica exercícios físicos, tem que comer banana. É fantástico. E a bebida rainha para essa nossa refeição é a Mariana. Gatuzo, viemos do tic-tac de um curto e rápido intervalo. Então em que ponto nós estamos? Nós já aproveitamos esse curto intervalo para ter o arroz. já praticamente adentro, cozido. O que eu estou a fazer neste momento é colocar de volta os meus ingredientes já pré-cozidos. O que é que tu estás a preparar para o próximo vídeo? Na verdade eu estou a preparar não, né? Já tive shows, já fui para muitos programas televisivos e além do seu trabalho também é muito fixe de conviver com as pessoas e de atuar também é muito bom. E como é que tu consegues conciliar a escola e a música? Não é difícil? Não, não é difícil. É só dividir bem o dia. O dia tem 24 horas. Quando eu gostei, oito, oito para a música, oito para estudar e oito para descansar. Dá o dia nativo. Eu gostei. Oito para a música, oito para estudar e oito para descansar. Então, qual o conselho que tu dás àqueles meninos que não gostam de estudar? Na verdade, se não estudarmos, não tem mesmo como fazer nada. Nada na vida. Porque todas as profissões precisam de um talento. E esse talento vem das inspirações, das aulas e de aprendizagem. É o chegado momento da comida que todo mundo gosta, claramente, e eu não fico de parte. Este aqui é o arroz 3C. Arroz 3C, cherno, caranguejo e camarão. O cheiro está convidativo. Epa! Gente, a vida! Que hora! Epa!